Seja livre desse espírito, receba a bênção, seja fértil, no nome de Jesus Cristo, receba a concessão, ó glória a Deus. Que me deu a vida, seja louvado, seja louvado, seja louvado, Senhor. Que me deu a vida, seja louvado, vida de graça, Jesus nos deu. Seja louvado, seja louvado, agradeçamos por tudo que Ele fez, Jesus é a vida, seja louvado. Seja louvado, seja louvado, seja louvado, Senhor, e me deu a vida.